Atenção, primeira posição, notas no braço da guitarra Com sustenidos agora, primeira resposta A sequência vai ser Beat, responde você Eu dou gabarito, pausa e eu faço outra pergunta Beat, você responde Gabarito, pausa e eu pergunto outra coisa E assim por diante, certo? Beat, resposta, gabarito, pausa e pergunta Vamos lá 4, 1 Ré sustenido 5, 3 Dó 2, 4 Ré sustenido 1, 1 Fá 2, 0 Si 5, 2 Si 4, 4 Fá sustenido 2, 3 Ré 2, 1 Dó 4, 0 Ré 3, 3 3, 3 Lá sustenido 2, 4 Ré sustenido 6, 0 Mi 3, 2 Lá 1, 3 1, 3 Sol 5, 1 Lá sustenido 6, 4 Sol sustenido 2, 2 Dó sustenido 6, 1 Fá 6, 2 Fá sustenido 1, 0 Mi 5, 4 Dó sustenido 4, 3 Fá 3, 0 Sol 3, 4 Si 6, 1 3 Sol 5, 0 Lá 3, 1 Sol sustenido E 4, 2 Mi Primeira posição Respondendo agora com os bemões Bora lá 1, 2 3, 1 Lá bemol 4, 2 Mi 5, 3 Dó 1, 2 Sol Sol bemol 1, 4 Lá bemol 4, 0 Ré 2, 1 Dó 3, 4 Si 5, 1 Si bemol 2, 0 Si 5, 4 Ré bemol 3, 0 Sol 5, 2 Si 2, 4 Mi bemol 3, 2 Lá Lá 6, 0 Mi 1, 1 Fá 3, 3 Si bemol 1, 3 Sol 6, 1 Fá 2, 3 2, 3 Ré 6, 4 Lá bemol 1, 0 Mi 4, 1 Mi bemol 4, 4 Sol bemol 6, 3 Sol Sol 2, 2 Ré bemol 5, 0 Lá 6, 2 Sol bemol 4, 3 Fá 6, 2 Sol bemol 1 1 1 1 2 2 3